Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta no Lego Movie Videogame, The Lego Movie Videogame, né? Que é quase igual o nome do The Lego Ninjago Movie Videogame, só que esse aqui é The Lego Movie Videogame, só não tem o Ninjago, né? Piadinha ruim. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui, parece que a gente vai ter que pegar essa nave espacial aqui para ir para o além. É, gente, eu vou explicar já já uma coisa pra vocês, eu já vou explicar pra vocês uma coisa importantíssima dessa série. Pessoal, seguinte, seguinte, tamo aí, ó. Vocês não viram, a gente tá caindo de novo, né? Porque no último vídeo acho que a gente já caiu. Mas, seguinte, no primeiro vídeo da série eu coloquei lá uma mensagem de texto, né? Que eu poderia até ter colocado, na verdade, um aviso de áudio, né? Eu poderia ter gravado um aviso de áudio, mas enfim, eu fui meio burro, né? Culpa minha. Eu coloquei lá um aviso de texto, enquanto a gente vai caindo aqui, que é quase impossível morrer nessa parte do jogo, Eu coloquei um aviso de texto informando vocês que eu ia remover todas as cenas do filme que tem no jogo durante a nossa série aqui no canal. Por quê? Porque quase todas, quase, não são todas, pessoal, mas quase todas as cenas do filme que aparecem no jogo têm direitos autorais. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os direitos autorais vão bloquear o vídeo pra ninguém assistir, ninguém mesmo, ninguém ver. Porque o primeiro vídeo eu tive que editar ele três vezes até conseguir fazer ele ficar livre pra vocês assistirem. Ele ficou bloqueado no mundo inteiro, ou seja, no Brasil, né? Que é onde interessa pra gente. Vocês não iam assistir o vídeo. E aí, por esse motivo, eu resolvi tirar todas as cenas do filme que tem no jogo. A gente vai jogar aqui normal, só que não vai aparecer as cutscenes, né? Que são muito legais, né? Eu queria deixar, mas infelizmente, se eu deixar, o vídeo pode acabar sendo bloqueado. E eu não quero isso, quero que a série continue aí, que é o importante pra nós. Beleza? Né? Explicado aí pra vocês o que vai acontecer. Ih! Calma aí, deu uma travada ali. Ih, quase que eu caí com o Emmett. Então, é por isso aí, pessoal. Vou tirar as cenas só mesmo pela questão de bloquear o vídeo pra vocês, tá? E vamos continuar a série assim. Diante! Que que é isso? Que que é isso? Foi atropelado por um carrinho de mineiro, né? Calma aí, rapaz. Eu vou tentar evitar pegar qualquer tipo de... Bloco de ouro, ou minikit, ou qualquer coisa assim. Porque eu quero, pessoal, também, aqui já falando pra vocês, já adiantando um spoiler do canal. Eu quero futuramente estar trazendo os vídeos dos Legos que eu já zerei no canal, que a gente já fez a série. E Legos que eu ainda vou zerar. Mostrando como fazer os 100% de cada fase. Então, se eu conseguir deixar isso aqui limpinho, né? Cada fase limpinha. Depois a gente vai voltar e fazer os 100% de cada fase. Belezinha? Explicado aí pra vocês mais uma coisa. Vamos lá. Aqui a gente tá indo pra aquela parte do filme do Velho Oeste, né? Que é muito engraçada essa parte aí. Vamos lá. A gente tá caindo infinitamente aqui, né? A gente não para de cair. A Mega Estilo e o Emmett. Deixa eu trocar pra Mega Estilo, que eu já tô jogando com o Emmett faz tempo. A Mega Estilo... Nossa, agora que eu reparei, ó. O Emmett, ele tá saindo... Tipo, meio que dando cambalhotas ali, infinitas. Ele tá saindo dando cambalhotas infinitas. Enquanto a Mega Estilo, ela sai deles deslizando, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. Já tem aqui os bandidos do Velho Oeste pra gente detonar geral. Detonar geral. Sai daqui. Essa terra não te pertence mais, tá? Assim que você... Como vocês, né? Tomaram essas terras aqui dos Apaches, né? Que acho que é uma tribo indígena americana. Vocês tomaram a terra deles? Eu vou tomar de vocês. Tá vendo? Eita! Esse aqui tem pistola. Tem pistola. Tem pistola. Já era, rapaz. Já era. Já era. Já era. Venci ele. Aí, ó. Tem até galinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai precisar, ó, de duas instruções de construção aqui, ó. Beleza? Vamos com a Mega Estilo. Até porque a gente vai precisar dela, né? O Emmett não consegue dar esse salto longo, porque esse salto longo é salto de personagens femininos, né? Como eu já falei pra vocês. Tem mais cowboys aqui, ó, pra gente enfrentar. Eita, meu Deus. Calma aí que eu tô no último coração. Como assim? Como você ousa bater numa mulher, cara? Como assim? Sai daí, ó. Olha lá. Tá batendo na Mega Estilo. Beleza. Agora a gente vai para... Ah, acho que já sei o que a gente vai ter que fazer, ó. Calma aí, calma aí. Vou ter que pegar essa... Pega, pega. Ah, não. Era pra pegar. Será que dá pra pegar a dinamite e jogar aqui embaixo? Ah, não. Agora deu certo, ó. Agora deu certo. Eu tenho que ficar ali na área que eu quero que a dinamite exploda. Beleza. Agora vamos com o Emmet, que eu vou precisar ali da britadeira dele. Pra derrubar essa torre. Toma. Toma. Toma, prospector. Esse ali é um prospector. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Isso. Deixa eu subir. E... Ela não consegue consertar... Ah, entendi. Entendi. O Emmet vai consertar. A gente desceu a escadinha. O Emmet sobe agora para consertar esse equipamento aqui, ó. Pra girar novamente. O moinho ali, ó. O moinho, sei lá. Isso aí. Esse ventilador gigante aí pra gente pegar o... A instrução de construção. Olha lá. Tá lá embaixo, rapaz. Vamos lá, Emmet. Instrução. Beleza. E agora vamos lá construir aqui, ó. É legal que um Lego vai influenciando no outro, né? No outro... No próximo jogo, né? Não necessariamente no próximo. Mas, por exemplo, esse modo de construção se assemelha um pouco ao que acontece no Lego O Hobbit, né? Que é um dos Legos que eu pretendo trazer no canal. Muito em breve, cara. Lego Hobbit, né? Vamos lá. Vamos precisar de qual peça. Mostra pra mim, mostra pra mim. O banquinho, o banquinho. Aqui. Achei. Qual mais, qual mais? Agora é duas, agora é duas. Presta atenção, presta atenção. Pecinha branca. Aqui. Achei. Qual outra peça? A grandona. Achei. Ih, rapaz. Tá ficando bom nisso. Tem mais, tem mais? Não, olha lá. Dessa vez a gente pegou a grana inteira, cara. Porque se você demorar... É... Olha lá. A gente até conseguiu a conquista lá no cantinho da tela. Apareceu lá. Primeira tentativa. Porque se você demorar... Pra montar o que você tá montando, né? A coisa que você tá construindo... Você não ganha a grana completa. Você não ganha a grana completa. E agora a gente tem armas. Nós temos armas aí. O Emmett vestiu... Um traje de... Sei lá que traje que é esse, cara. Um traje meio indígena, na verdade. Eita, nois. Sai daqui. Sai. Sai daqui. Deixa eu em paz. Pronto. Olha lá. Agora eu tenho a pistolinha. Agora eu tenho a pistola. Toma. Tiro de pistola. Agora eu tô brabo. Aí, ó. A gente explodiu ali a casa. Beleza. Será que o Emmett consegue construir? Só que não, né? Ele ainda não é um mestre construtor. Beleza. Ah, e eu lembrei de uma coisa, cara. Eu lembrei de uma coisa... Agora mesmo, né? Que eu ia comentar sobre o filme. E eu lembrei de uma coisa. Calma aí. Antes de eu fazer essa construção, cara. No primeiro vídeo, eu cheguei a comentar alguma coisa a respeito de ter um segundo filme do Lego Movie, né? Do Lego Filme 2. E é engraçado que no mesmo dia que eu publiquei o vídeo, o primeiro vídeo aí da nossa série que começou no canal, saiu uma notícia lá no Twitter do Lego Filme, que vai sair o Lego Filme Parte 2, ano que vem, cara. Então vai ter o Lego Filme Parte 2. Tá vendo só? Coincidência boa. Vamos lá. Vamos construir aqui alguma coisa. Belezinha. Olha aí. E é tipo uma máquina para atrair algum tipo de bicho, cara. É um cavalo. Para a gente trazer um cavalo para cá. Trazer um cavalinho. Deixa eu dar um tiro nisso aqui. Não sei se eu vou ganhar alguma coisa, mas... Deu um tiro ali. Eita, eita. Eu explodi o coitado do cavalo. Na verdade, era para libertar os cavalos. Achei que eu tinha explodido os cavalinhos. Vamos lá. Vamos levar o cavalinho até aqui. Agora tem que ficar apertando o botão. Corre, cavalo. Corre. Corre. Ah, entendi. É uma máquina, na verdade. Para abrir o portão. O cavalo corre ali e abre o portão. Deixa eu pular. Como eu falei, as cenas do filme eu vou cortar. Nesse caso, como dá para pular, não sou todos os jogos da Lego, dá para você pular a cena do jogo, né? Nesse caso, como dá para pular, eu vou pular a cena. E aí não preciso nem fazer cortes, né? Nem preciso fazer cortes. Olha só. O Lego, o Lego índio ali, cara. Vamos lá. Vamos detonar aqui cinco inimigos robôs do Velho Oeste. Robôs do Velho Oeste, né? Só no Lego mesmo. Olha lá, agora tem até um robô russo ali. Aquele ali parece um robô siberiano. Eita! Agora tem até bandidos aqui. E aí, que o negócio está ficando ruim aqui, ó. Estão tacando até bombas. O que é isso, cara? Olha lá, explodiram o Emmett. Ficou parado. Ah, já sei. Tem que explodir essa mesa. Olha lá. Agora foi. Agora foi. Aê, gente. Aê. Vamos lá. Vamos pular. Mega estilo. Sai daqui. Você está me encarando? Como assim? Está maluco? Aqui é só o Vitruvius. É só o Vitruvius que vai conseguir entrar naquela porta. Já já o Vitruvius aparece para a gente, né? E agora aqui, construção. Mais construção. Vamos lá. Acho que ela vai fazer, provavelmente, uma escadinha para o Emmett subir. Quer ver? Olha lá. Falei? Falei? Eu disse, cara. Eu disse. Eu sei prever o futuro, cara. Eu sei prever o futuro. Por exemplo, uma coisa que eu acabei previndo aqui, cara. Que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam o que é. Eu previ que esse canal vai chegar a um milhão esse ano. Será que a gente consegue, gente? Chegar a um milhão? Para eu estar certo. A gente tem que chegar a um milhão esse ano, hein? Senão eu vou estar errado. Vamos lá. Agora que eu percebi que o Vitruvius está tocando o piano. Olha aí. Deixa eu trocar. Trocar não. Deixa eu passar a cena para frente, né? Beleza, gente. Beleza. Conseguimos concluir aí mais um nível aqui do Lego. Do Lego. O filme. O jogo. Que seria The Lego Movie. Videogame. Né? E vamos passar aqui para frente. Ver se tem alguma cena. Senão a gente finaliza o vídeo por aqui mesmo. E quase fizemos os 100% ali do dinheiro da fase. Ok? Vamos lá. Ah, e esse extra ali, ó. Está vendo lá no canto? Tem um livrinho dourado. Isso aí é como se fosse o minikit daqui do Lego Movie. Eu não sei o que ele vai acabar gerando para a gente quando a gente coletar os 5. Depois que a gente zerar o jogo, a gente vai trazer um vídeo aí para saber o que é esse negócio, né? Porque eu ainda não sei. Vamos lá. Vamos passar aí. Isso aí, na verdade, é tipo uma construção com uma prévia do que vai acontecer no próximo episódio, né? Beleza. Agora, ó, a gente tem aqui esses portais que dá para viajar entre os pequenos mapas do jogo, né? Os mundos abertos do jogo, beleza? Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Compartilha com seus amigos. Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E a gente tem agora aqui uma máquina para trocar de roupa. Ih, rapaz, dá para trocar de roupa. Depois a gente fez esse negócio aí. Tchau, pessoal. Até o próximo. Valeu.